Os clubes sociais negros, locais de resistência cultural e de preservação da memória. O negro tem um papel, acima de tudo, de resgate, de resistência. A gente não tinha espaço. A história da Sociedade Cruzeiro do Sul, de Novo Hamburgo, é o tema do documentário Milanina. A Cruzeiro do Sul é pioneira, né? Era uma sociedade de requinte. Nação, nesta quarta, dez e meia da noite. A CIDADE NOVO Hamburgo